O vento que sofrou Ainda mais frio da minha solidão O vento que sobrou na madrugada A antiga ecoou pelas calçadas O meu vazio ainda mais frio Ainda mais frio da minha solidão Meu olhar pagueia pela rua Sob a luz da lua Sigo a caminhar Nada que conforte a saudade tua Somente as lembranças Pagas esperanças Temo em me acompanhar Tão logo o sol virá Trazendo a aurora Foram-se as orais Entre as lisas do tempo briguei Quem me dera que a luz desse amanhecer Pudesse trazer você Pra minha alegria E a melancolia Em mim partiria E minha alcolia Não mais haveria Não mais haveria O vento que sobrou Na madrugada A antiga ecoou Pelas calçadas Pelas calçadas Lembranças Pagas esperanças Pagas esperanças Em mim me acompanhar Tão logo o sol virá Tão logo o sol virá Trazendo a aurora Foram-se as orais Eu me acompanhar Que me dera que a luz desse amanhecer Pudesse trazer você Pra minha alegria E a melancolia Melancolia, quem me partiria, quem me agonia, não mais haveria Raiá, 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 vamos às horas Necessais do tempo fiquei, quem me dera que a luz desse amanhecer O teste trazer por você, pra mim alegria e a melancolia Enfim partiria e minha agonia não mais haveria Essa canção foi feita pra você Que não deixa de ser Meu amor, meu calor É você, meu viver Esta canção foi feita pra você Que não deixa de ser Meu amor, meu calor É você, meu viver A vida é uma viagem Sem você não existe passagem O amor é tão bom nos faz bem Não há ninguém que me faça tão feliz Só você me faz viajar pelos ares Ir ao sol, flutuar pelos mares Se é dentro de prazer Sorrindo de felicidade Eu amo você Se é dentro de prazer Sorrindo de felicidade Eu amo você Esta canção foi feita pra você Que não deixa de ser Meu amor, meu calor Meu amor, meu calor É você, meu viver Esta canção foi feita pra você Que não deixa de ser Meu amor, meu amor, meu amor É você, meu viver A vida é uma viagem Sem você não existe passagem O amor é tão bom nos faz bem Não há ninguém que me faça tão feliz Só você me faz viajar pelos ares Ir ao sol, flutuar pelos mares Se é dentro de prazer Sorrindo de felicidade Eu amo você Se é dentro de prazer Sorrindo de felicidade Eu amo você Eu amo você 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 La laia, la laia, la laia